Olá, bom dia. Bem, eu acho que ficou pendente aí a última parte da última história desse jogo espetacular, que seria a Carrie e a Alice. A análise delas, não tem como evitar esse assunto, abordaria, vai abordar muito a questão da violência doméstica. Não tem como escapar desse assunto. Pois bem, a gente vê claramente pela imagem do Todd, perdão aí pela minha voz, eu estou um pouquinho atacada. Essa mudança de tempo ataca logo a garganta. Bem, a gente vê pela imagem do Todd, a típica do agressor de violência doméstica. No caso do jogo, essa violência doméstica vem acompanhada de uma agressão física e uma agressão psicológica. Não necessariamente os casos de violência doméstica, isso vale para homens e mulheres, né, geralmente a gente fala em relação ao agressor masculino e a vítima feminina. Mas também pode ocorrer casos que o agressor seja do gênero, né, do sexo feminino e a vítima do sexo masculino. Ou um casal homossexual mesmo, né, em que um dos parceiros tem essa atitude violenta em relação ao seu companheiro ou companheira. Bem, então, essa relação abusiva, que a violência doméstica, ela é uma relação abusiva. E o que seria, né, qual é o conceito de relação abusiva? A relação abusiva induz a ideia de abuso. E o abuso tem a ver com o quê? Tipo, atropelar os limites do outro. Não tem aquela brincadeira, cada um no seu quadrado, né? Cada pessoa tem os seus costumes, tem a sua rotina, tem a sua forma de pensar, de agir, tem a sua realidade, a sua vida profissional. E o abuso seria o quê? Quando o companheiro ou companheira dessa pessoa, ela começa a invadir, né, esse quadradinho do outro. Quando começa, assim, posturas de... Por exemplo, postura de extrema desconfiança, começa a mexer no seu lado parceiro ou da parceira, começa a insinuar coisas, né, a viver sempre desconfiado. E você percebe, né, quando tá numa relação abusiva, que não tem motivo. Se você tem a consciência tranquila, né, você começa a observar a pessoa que está com você, começa a ter esse comportamento de investigação, começa a olhar o seu celular, começa a insinuar coisas, torna a relação uma espécie de prisão, induz você a se separar do seu círculo social, dos seus amigos, das suas amigas, né, da sua família até, você deve, né, ligar o alarme, deve prestar atenção, porque pode estar começando aí uma relação abusiva. É justamente essa ideia de invadir o quadradinho do outro, invadir a liberdade, a individualidade do outro. Porque uma relação, no ponto de vista psicológico, ela é construída de duas pessoas, e cada um com a sua individualidade, cada um com as suas crenças, cada um com a sua rotina diária, cada um com a sua profissão, com o seu círculo de amizades, não precisa necessariamente ser o mesmo. O rapaz pode ter o grupo de amigos dele do futebol, a menina pode ter o grupo de amigas dela que vai para a festa, que vai para shows, né. Não precisa necessariamente uma relação a dois ser significado de prisão. Você tem que abrir mão de tudo isso. Do ponto de vista psicológico, quando você começa a abrir mão de tudo isso para viver em função do parceiro ou da parceira, isso já é indício de uma relação patológica. Já é indício de uma relação que não necessariamente é amorosa. Seria uma relação mais patológica. Por isso, eu acredito que a maioria dos casamentos, hoje em dia, tem curta duração devido a isso. As pessoas têm essa crença. Se eu me casei, agora eu tenho que abrir mão de tudo, tudo tem que envolver a minha esposa, tem que envolver meus filhos, e a pessoa perde os hobbies, perde a própria individualidade, os próprios gostos, as próprias diversões, distrações. E isso, do ponto de vista psicológico, não é saudável. Uma relação genuinamente saudável seria uma relação construída de duas pessoas, cada um com suas características. E o principal, gente, o tempero principal dessa relação tem que ser o respeito. Puxando um pouco para o jogo, a gente vê que o Todd, ele falta com respeito o tempo todo. Ele impõe... Aí você diz, claro, é uma genóide, ela é feita para servir a um ser humano. Mas, estou dizendo, se fosse usar, no sentido, relação normal, um homem e uma mulher. Ele é o símbolo típico do agressor. No caso dele, ele tem a agressão física e emocional. Em muitos momentos, ele fala que ela é incompetente, que ela é inútil, que ela é... como se fala? Desnecessária, que não serve para nada. E, muitas vezes, ele também tem um comportamento agressivo. Ele ataca também fisicamente. Aperta o pescoço dela, ameaça. Então, a violência doméstica, a característica do agressor, de violência doméstica, é justamente essa. Ele vai minando, vai sabotando a autoestima da vítima dele. E o comportamento do Todd, esse comportamento extremamente manipulativo também, porque, depois que ele agride, ele se faz de vítima, é um personagem até interessante, porque ele estimula em quem está jogando uma certa piedade, uma certa misericórdia. Porque ele é drogado, ele começa a se drogar, usando rubrite, que é a droga do jogo. Além disso, misturando antidepressivos com álcool. Então, a pessoa que está jogando meio que se sente uma certa misericórdia, porque, no cenário do jogo, a gente vê que ele era taxista. E, desde o começo, a gente vê que os táxis, eles se tornam autômatos, com direção automática, com direção totalmente independente do manuseio humano. E a gente deduz que ele ficou desempregado. Ele não tem uma renda, porque a profissão dele deixou de existir, literalmente falando. E aí, subtenso o quê? Que ele apelou para as drogas, para a bebida. É um comportamento que lembra um pouco uma outra personagem, o Hank. E, além disso, também tóxicos. O uso de tóxicos. No entanto, gente, na minha humilde opinião, eu acho que nada justifica a violência. E o agressor, quando faz a violência doméstica, ele geralmente tem esse comportamento manipulativo. Ele agride, exatamente como o Todd faz, quebra as coisas. Há uma oxilação de humor muito grande. Não necessariamente o agressor, se a gente puxar para a nossa sociedade, os casos de violência doméstica, da nossa sociedade atual. Nem sempre o agressor é viciado. Às vezes, ele põe a culpa na bebida, ele põe a culpa nas drogas, ele põe a culpa na própria pessoa que convive com ele. ele se vitimiza quando, na verdade, ele é que é o problema, que é o ponto que está criando esse desequilíbrio. Então, a gente vê pelo Todd que ele agride, ele violenta, ele verbalmente, fisicamente, e depois ele pede desculpas, ele se arrepende. Esse comportamento, essa rotina de comportamento, comportamental, é muito típica de agressores de violência doméstica. Eles são extremamente manipulativos e fazem com que a vítima deles se sinta culpabilizada, como se realmente fossem pessoas totalmente incapazes, totalmente desprovidas de habilidades, pessoas que não merecem respeito, pessoas que não merecem consideração. Muitas vezes, a relação abusiva, que está sempre associada à violência doméstica, geralmente, a violência doméstica vem antecipada de uma relação abusiva ou até acompanhada, vem junto. a relação abusiva pode anunciar uma futura violência doméstica, porque a violência doméstica é quando já está sendo efetivada a agressão verbal ou psicológica. E a relação abusiva, às vezes, ela pode não estar ainda, ela pode acontecer antes de você viver uma vida a dois, de morar na mesma casa, porque a violência doméstica, por que ela tem esse nome? Porque é uma violência que ocorre dentro da casa, do ambiente íntimo do casal. E a relação abusiva, não necessariamente você tem que estar casado com a pessoa, você pode estar namorando. Então, a relação abusiva, ela é quando o parceiro ou a parceira invade a sua privacidade, começa a insinuar coisas. Se você tem a consciência tranquila, que você não fez nada de errado, e a parceira e a parceira continua insistindo, continua tentando te afastar do seu círculo social, do seu ambiente e do trabalho, cuidado, ligue um alerta, pode ser o prenúncio, o início de uma relação que depois vai se tornar, pode vir a se tornar de violência doméstica. E, mais uma vez destacando, a vítima pode ser homem ou mulher, pode ser agressor, pode ser agressor e agressora. Tem mulheres também que podem vir a ter um comportamento extremamente violento e também manipular o parceiro, tornar a vida dele um inferno, jogar coisas em cima dele, enfim. Então, Todd e a Kara sempre puxam muito para isso, para esse cenário de violência doméstica. Você vê que que ela não tem voz, ela é uma genoide que não verbaliza praticamente, ela só fala sim, Todd, não, Todd, se bem que eu acho que eu nem lembro de ter falado não, ela sempre fala sim, sim, Todd, sim, Todd. Tem sempre que concordar, ela não pode dizer nada que ele não tem a expectativa, e tem a expectativa que ela vai obedecer 100% das vezes das ordens dele. E isso, se a gente puxar para a relação social atual, é exatamente isso, o agressor ou agressora, eles, motivos fúteis são já motivo para explodir, para atacar o parceiro, atacar a parceira, né, a mulher vai que não, por exemplo, a esposa, pode não deixar, por exemplo, o controle da TV no lugar que ele costuma deixar, ela esqueceu de colocar, de repente, no lugar que costuma ficar. E aí, isso aí já pode ser um motivo para ele chamar ela de incompetente, de inútil, e por aí vai. Muitas vezes, os casos de violência doméstica, o parceiro ou a parceira também usa os filhos como chantagem, para prender o companheiro ou a companheira nessa relação extremamente tóxica. E o que quer dizer relação tóxica? O que a gente entende por toxicidade? Quando a gente olha nas bulas dos remédios tóxicos, significa algo que pode vir a fazer mal ao seu organismo. E relação tóxica em psicologia quer dizer o quê? Uma relação que te adoece, que faz mal para você, que te subtrai mais do que acrescenta. A relação abusiva, que eu mencionei anteriormente, pode ser considerado um exemplo de relação tóxica. É uma relação que tira a sua paz. Você começa o dia feliz, com expectativas, com altos planos. e a pessoa que é tóxica, ela já vai fazer o seu dia ficar nublado. É aquela pessoa que está sempre criticando tudo, que nunca está satisfeita, que você nunca é bom ou boa o suficiente, que você não está bonito, que você está gordo ou está gorda. É aquela pessoa que sabota a sua autoestima. É como se ela sugasse a sua disposição, o seu ânimo. Tipo assim, você acorda alegre, cantando a sua música favorita, e essa pessoa se aproxima de você e já fala, quem está cantando? Você tem motivo para isso? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Está gordo desse jeito? O que você está cantando? Tem que estar triste. Então, é aquela pessoa que sabota, que subtrai mais do que acrescenta, vamos dizer assim. Então, esses seriam uns exemplos que eu dei para vocês de pessoa tóxica. E no jogo, a gente vê que o Todd é exatamente assim. Elimina completamente a autoestima da Carol. Ele chama ela de androide inútil, ele xinga, ele bate, ela ameaça o tempo todo. Esse comportamento de ameaça, manipulativo, de se vitimizar. Muitas vezes, a vítima do agressor, o vítima de violência doméstica, ela, às vezes, acha que a culpa está nela, que ela não é boa o suficiente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a autoestima fica muito baixa e aí acaba absorvendo toda aquela toxina, todo aquele conteúdo tóxico. tóxico. E, como acontece no jogo, pelo menos a psicologia, ela defende o quê? Que essa vítima, ela tem que realmente se afastar desse ambiente tóxico, porque, enquanto ela estiver dentro desse ambiente, ela está tomando esse remédio, esse veneno. Ela vai continuar adoecida. E, como acontece no Detroit Becoming Human, a Cara, ela se afasta do Todd. Então, seria o tipo de comportamento apropriado, se afastar desse ambiente adoecido. Se a gente puxar para a nossa sociedade, recomenda-se procurar a família, os amigos, algum ponto de apoio, pelo menos para a pessoa revigorar a sua autoestima. Porque, em uma relação de violência doméstica, a pessoa fica com a autoestima muito deteriorada. Como a Cara, ela fica, se sente claramente que ela fica sem ação. Ela se sente menosprezada, diminuída. E, quando ela sai dessa casa, a gente vê que não só ela como a garotinha, a Alice, elas saem muito fragilizadas. Elas saem muito com medo de tudo, com medo de outros seres humanos. Porque, como eu falei no primeiro vídeo, os androides, eles saem da fábrica com o software muito cru, só com as formatações iniciais. E, conforme a convivência com os humanos, eles vão fazendo novas associações e vão se adquirindo comportamento, crenças diferentes, conforme eles vão interagindo com esses seres humanos. e, como a fonte de conhecimento dela foi um homem extremamente violento, ela acaba associando a imagem humana a uma imagem de violência. Então, ela tem muito medo quando ela sai da casa de outros seres humanos e do mundo em si. Ela acaba entendendo que o mundo é um perigo. Exatamente como se a gente pegar, por causa de violência doméstica atual, a realidade de muitas pessoas, a pessoa tem medo até de sair de casa, porque a autoestima fica tão baixa que acha que o mundo é um monstro. A realidade é tão tóxica que ela acaba se acomodando, se acostumando a ser menosprezada, a se considerar um ser humano de baixo valor. e fica até com medo de sair de casa. Gente, muitas vítimas até nutrem esperança de que o parceiro vai mudar, mas o agressor raramente vai mudar, porque para ele essa realidade está boa, para ele essa realidade está legal. Para que ele vai mudar? Se para ele está tudo bem? A vítima é que tem que fazer uma movimentação para se afastar dessa relação extremamente doentia e tóxica. E é exatamente como ela faz. Então, acho que a Cara simboliza esse feminicídio, essa violência contra a mulher, que é mundial. Existe, não só no Brasil, em muitos lugares no mundo, a mulher ainda é tida como objeto, um ser que não pode ter voz, um ser que tem que provar o seu valor a todo instante, que ganha menos no ambiente de trabalho, em geral, os salários são menores, se comparado ao salário com o gênero masculino. Então, acho que ela representa justamente esse mundo um pouco ainda, muito, muito machista ainda, que a mulher não tem voz, que a mulher tem que cuidar da casa, tem que aceitar tudo que o marido impõe, não pode... E um fator também interessante que a gente vê, que tudo é motivo para ele explodir, exatamente como acontece nos casos de violência doméstica. Você vê que, quando a Alice olha para ele, ele já acha aquele olhar uma afronta, o que você está olhando. não é? Então, esse vídeo, acho que vai, esse áudio, vai ficar mais nesse foco, para despertar a atenção de quem estiver ouvindo, para uma relação abusiva e de violência doméstica. Acho que a Alice ensinou muita coisa, esse jogo, ele ensina muita coisa, não é? E que existe, sim, uma vida após essa relação extremamente traumatizante. É um jogo que ensina a identificar o comportamento de um agressor, é um jogo que ensina a perceber que, se realmente a vítima não reagir, se a vítima não se afastar, ela pode virar óbito. Porque, no jogo, se você não reagir com a Kara, não defender a Alice, ele mata as duas, literalmente falando. E, no caso, de violência doméstica atual, também, a tendência é que a violência aumente gradativamente. Começa com tapa, depois começa com soco, depois começa com chute, e pode vir, sim, a causar o óbito do parceiro ou da parceira. Mais uma vez, chama atenção, gente. Violência doméstica é para os dois sexos. O agressor pode ser do gênero masculino ou feminino. Então, é isso. Eu acho que a relação da Kara e da Alice é dessa codependência mútua. A Kara, ela absorve muitas toxinas no sentido psicológico, que ela acaba, se a gente perceber, é uma sutileza do jogo isso. Ela acaba desejando que a Alice não seja uma genoide, que ela não seja de uma androide que nem ela. Por quê? Porque ela absorve do Todd que androides são inúteis, que androides são desnecessários, que eles não merecem, eles não têm vida. Então, ela entra no processo que a gente chama de psicologia de negação, que no começo ela vê uma foto da Alice, um anúncio da Cyber Life, eu acho que é Cyber Life, não sei, um anúncio lá, e tem um rostinho da Alice como uma genoide com aparência infantil. E, mesmo assim, ela passa o jogo todo achando que, pensando que a Alice é uma humana, é uma criança humana. Aí entra esse aspecto da negação. O Todd enfiou tanto na cabeça dela que ele foi a fonte de destrução dela, no caso, ele é o dono dela. que os androides são inúteis, que os androides não merecem viver, que eles têm que ser destruídos. E aí ela entrou no processo de negação em relação à Alice. E ela falou, não, a Alice não pode ser uma androide, senão ela vai ser inútil, senão ela merece ser destruída. E, ao longo do jogo, o Luthor, ele sempre chama atenção, eu tenho que te falar uma coisa, não, não quero, não, agora não. ela sempre entra nesse processo de negação, que na psicologia existe. A pessoa, ela está com a situação na frente dela, nesse caso, a Cara já é uma divergente, ela já tem um comportamento predominantemente humano, a situação está ali estampada na frente dela e ela não vê. Isso existe, tá? Na psicologia, isso se chama de negação. A pessoa, por exemplo, é traída, na frente dela, a Alice, ela vê o parceiro, a parceira, com outra pessoa, não, não é nada, não. Isso a gente chama de processo de negação. E a Alice, ela entra nesse, perdão, a Cara, ela entra nesse processo de negação até o final. E só no finalzinho que ela, ao ver outra genoide do modelo da Alice, que ela se choca, ela se impacta, e o Luther fica desconfiado e ela cai em si. Eu botei que ela aceitasse a Alice como filha dela. E, mesmo assim, quando você bota para ela aceitar, você percebe que ela sofre aquele baque, quando a pessoa que está em negação finalmente absorve a realidade, há aquele choque. Por quê? O que é o processo de negação? Geralmente, a pessoa entra em negação porque é uma situação muito problemática, é uma relação muito sofrida, é uma situação de muita dor. Então, a pessoa, naquele momento, ela não tem maturidade psicológica para lidar com aquilo. Então, ela entra no processo de negação. Então, o jogo, ele traz a violência doméstica e traz esse processo de negação que a gente tem presente na psicologia, esse conceito. Então, gente, eu acho que esse áudio ficou mais aí como um alerta, como eu falei, é um jogo espetacular, ele acrescenta muito, ele passa muito conhecimento. E o meu vídeo, eu espero que tenha um efeito complementar para esclarecer ainda mais algumas questões psicológicas que o jogo aborda. eu espero que tenha ficado claro, uma linguagem acessível para todo mundo e que tenha auxiliado vocês a ficarem vacinados em relação a relações abusivas e de violência doméstica, assim como o jogo, ele ensina como identificar esse tipo de, como, quão problemático é esse tipo de relação. Eu acho que todo mundo que jogou sentiu na pele, literalmente, que é um jogo muito realista, muito bom, a situação da vítima. Então, esse áudio vai servir apenas para complementar e fortalecer o ensinamento que o jogo passa. Então, fiquem alertas aí nos relacionamentos de vocês. Essa relação abusiva pode vir de parceiros amorosos ou parceiras, pode vir de amigos, familiares, observe se a pessoa com quem você está se relacionando, se está conversando nesse momento, se ela respeita os seus limites, se ela respeita o seu ponto de vista, se ela respeita a sua intimidade, porque o celular é uma coisa íntima, pode ter coisas ali que você não queira que outras pessoas vejam. E o parceiro vai e mexe e apaga, e dependendo do parceiro ou da parceira, pode apagar até coisas importantes, como documentos de trabalho. Então, fiquem atentos se o parceiro ou a parceira de vocês tem esse comportamento de infringir os limites que você impõe. Se esse parceiro é essa parceira, se eles te animam, se eles tornam vocês mais alegres em relação à vida, se eles apoiam no sonho de vocês, se eles dão suporte, se eles te animam a prosseguir, a melhorar as suas habilidades, a melhorar de vida. Observe isso. Se essas relações acrescentam ou subtraem. Muitas vezes a pessoa fica numa relação tóxica e ela não percebe. Às vezes é uma pessoa cheia de vida, cheia de planos e aí vem aquele outro indivíduo e desanima. Ah, mas isso nunca vai dar certo. Ah, mas isso não é para você. Ah, mas você está assim, está horrorosa, vai botar uma roupa dessa. Preste atenção nisso. Eu sempre digo, sempre pese tudo o que você faz, tudo com quem você se relaciona, te acrescenta ou te subtraga. são pessoas que te trazem mais alegria ou só te trazem tristeza, desânimo, desilusão. Fique atento em relação a isso. E a Cara, a Alice, com certeza trazem o efeito devastador de uma relação tóxica. Baixa autoestima, insegurança perante a vida. Por isso, se recomenda. Quem é vítima desse tipo de situação, procure um familiar, procure um apoio familiar, procure o apoio de amigos, se afaste desse ambiente que não é saudável, que vai te fazer mais mal do que bem. e, antes de virar violência doméstica, preste atenção na relação que você tem com essa pessoa, se ela já é uma relação abusiva, se ela é uma relação que está minando seus planos, que está minando o seu psicológico, preste atenção nisso, porque antes de virar violência doméstica, o parceiro e a parceira já vai dando sinais ao longo da relação, como ele trata os parentes, como ele trata os próprios amigos, como ele trata as pessoas que estão ao redor, por exemplo, um garçom, vocês estão num restaurante, como essa pessoa trata o garçom, como ela trata, porque futuramente aquela pessoa vai tratar você assim, no começo da relação ela pode até te disfarçar, mas é muito provável que futuramente vai te tratar assim. Então a Carol e a Alice com certeza chamam a atenção para esse tipo de relação abusiva. Então é isso, gente, eu acho que ficou bem claro aí, tá? E eu espero mais uma vez que vocês gostem, tenham gostado desse áudio, ele tenha acrescentado à vida de vocês. A importância da saúde mental, e se tem pessoas que estão te adoecendo, que estão te causando esse problema. Selecione as suas amizades, selecione seus relacionamentos, porque autoestima é um item muito importante para termos saúde mental. E a gente vê no jogo claramente que isso mina qualquer autoestima, você vê que a Kara e a Alice são seres muito fragilizados, muito codependentes, uma se prende na outra com muita força, né? por quê? Porque uma dá segurança para a outra, que elas se tornaram genoides extremamente frágeis psicologicamente, tal que quando tem certas situações de jogo, que a Alice, né, morre, eu joguei algumas vezes, então, em alguns momentos, a Alice morre, e a gente vê que a Kara até tenta se matar por isso, né? Ela pensa em se matar. Ou seja, você vê aí a fragilidade psicológica dessas duas genoides. Por quê? Porque elas tiveram, elas beberam dessa fonte tóxica que foi o Todd, né? Uma pessoa que destrói, que corrompe a autoestima dos outros, né? Enfim, então, prestem muita atenção aí no relacionamento de vocês, eu acho que o Detroit Becôme-Herman trouxe muitas questões aí para a sociedade atual, que a gente negligencia, né? E não devem ser negligenciados, tá bom? Eu desejo um bom dia a todos, obrigada por ouvir meu áudio, enfim, mais para frente preciso gravar outros vídeos aí e outros áudios interessantes aí, tá? Bom dia a todos e muito obrigada por ouvir, tá? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.